Vou falar o que todos já conseguiram ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Eu vaguei mundo afora Eu vaguei mundo afora Eu tenho você Eu tenho você Meu amado Só tenho você Só faltava eu perceber Eu vastamente Eu tenho você Eu amo Euöhako